Olá, gênios e gênias, tudo bem com vocês? Vamos saber agora o que vai acontecer em mais um capítulo da novela O Que a Vida Me Roubou. No capítulo 45, que será exibido dia 31 de março, Esmeralda está em sua casa. Pedro entra furioso e lhe agride. Em seguida, a proíbe de falar com sua esposa sobre os acordos que tem e se retira lançando-lhe dinheiro. Mais tarde, Renato chega e Esmeralda, assustada, tenta agredi-lo, acreditando ser Pedro. Porém, ao perceber que se trata de Renato, rapidamente o beija e abraça. Ao acender a luz, Renato se surpreende ao ver que ela está machucada, mas se nega a dizer-lhe quem lhe feriu. Esmeralda pede a sua amiga Zulema que avise que ela não irá trabalhar no dia. Nádia e Adolfo visitam Josefina em sua residência para pedir-lhe desculpas pelo dano moral causado por Demétrio. Na Fazenda Almonte, Alessandro e Monserrat dormem juntos e fazem amor, prometendo esquecer o passado para começarem de novo. Maria está zangada porque Alessandro já perdoou Monserrat, Rosário e Dominga riem pelo ciúme de Maria. Adolfo propõe que Maria escape com ele, mas ela se nega. Na Fazenda Arexiga, José Luiz tenta escapar pela noite, mas Demétrio descobre e o ameaça com a arma, confessando em seguida que foi ele quem matou Gamboa. José Luiz lhe tira a arma e aponta para ele, porém não se atreve a disparar. A polícia chega a detém José Luiz. Angélica, preocupada, chora e exige a Demétrio que se afaste dela e de sua família. Demétrio a empurra e sai assustado. Em Água Azul, Ezequiel informa Pedro que deteve o assassinato de Loreto. Este o parabeniza, porém ao encarar José Luiz se surpreende, pois trata do homem que a Marinha deu por morto. Se você gosta do mundo mexicano, assim como eu, não perde tempo e já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nem o vídeo e se você gostou do conteúdo, já deixa o seu like, tá bom? Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho